Bem-vindo ao meu canal! Se inscreva no canal! Olá, você que curte o canal Tudo Sobre Chácara! Hoje é o dia de mais uma atualização aqui da obra. A gente está na fase aqui de refazer o esgoto e fazer o encanamento. Vamos ver como ficou a parte aqui de refazer o esgoto. Então aqui a gente tirou aqueles tubos que estavam jogando a água da chuva ali para frente. A gente canalizou aqui a água da chuva, vem da calha e já desce aqui. Bom, aí depois aqui a gente tem uma caixa aqui de passagem, né? E daqui conecta até na fossa. A fossa está até ali embaixo. Então a tubulação, ela vem, passa aqui em 45 graus e conecta aqui na caixa de passagem. Aqui, um outro tratamento aqui da água da chuva, né? Canalizado, entra ali no duto, né? Então toda a água da chuva aqui da parte frontal do telhado, né? Ela foi canalizada e a gente está jogando ali de lado na rampa. Aqui outra caixa de passagem aqui do esgoto. Outra caixa de passagem aqui do esgoto. Eu acho que uma é do esgoto, a outra é da água da chuva. Então o pedreiro está trabalhando aqui nesses dias, né? Aqui tem a caixa de entrada da água, né? E tem também a entrada da energia elétrica que vai ser feita, refeita, né? Porque elas estão entrando juntas, né? Então a gente vai separar também. Bom, aqui outra caixa. Aqui vai dar o tratamento para o esgoto que vem ali da cozinha, né? E do tanque. Então ali está preparada a tubulação da cozinha. E a esquerda ali é do tanque. Indo aqui. Aqui a gente está preparando uma outra tubulação. Aqui vai ter uma pia da churrasqueira, né? Nesse vão aqui a gente vai fazer a churrasqueira. Então esse barranco aqui teve que ser aberto. Aqui mais uma caixa do esgoto. Aqui vem do banheiro, né? Foi tudo aberto o barranco. E aqui também foi tudo aberto até chegar aqui na saída do banheiro. Então a saída dos dois banheiros, né? Os banheiros estão ali. E a saída do esgoto concentrado aqui. E aqui vai descendo, né? Tem a caída aqui para poder seguir até a fossa. Então esse é o caminho que o esgoto está fazendo. A caída está com uma caída muito boa. E aí os trabalhos sendo concluídos da parte do esgoto aqui já essa semana. Só falta fazer as tampas aqui dessas caixas novas, né? E depois que refizer essas tampas é só selá-las, né? E aí vai partir para a parte do encanamento interno, tá? Creio que mais umas duas semanas aí a gente conclui a parte do encanamento. Então é isso. Obrigado por acompanhar aqui. Mais uma atualização aqui da nossa obra da chácara aqui. Obrigado por acompanhar. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.